O facão agora apreendido pela polícia foi usado para decepar a mão deste homem. Ainda abalado e com muito medo, ele prefere não se identificar. Tá um pouco difícil, né? Perdi uma parte do meu corpo, né? Perdi uma mão. É Deus mesmo, né? Agora... A vítima trabalhava em um estacionamento nas proximidades de um estádio de futebol aqui em Goiânia quando se desentendeu com um morador em situação de rua por causa de um cone de trânsito. Pouco tempo depois da discussão, o agressor retornou com o facão e, de surpresa, atingiu a mão do homem. Eu fui pegar os cônicos para me guardar dentro do carro. Eu vou levando essa mão para abrir o bagageiro do carro para colocar os cônicos dentro. Foi a facão usar. Eu lembro que eu desmaiei de frente à viatura da polícia. O agressor ainda não foi preso, mas já foi identificado pela polícia. Segundo o delegado, ele é perigoso e tem outras passagens. Ele é extremamente frio, calculista, é um cara que não pensa para agir. Ele age de sopetão e covarde, sutil, ardiloso. Tudo isso, ele tem essas características, todas pertencem a ele. É um cara perigoso, entendeu? Ele já fez isso no passado, não teve êxito para machucar muito. Agora não, agora ele decepou, ele acabou quase com a vida, na verdade. A polícia abriu inquérito para investigar o caso e vai pedir a prisão preventiva do agressor. Já está tudo apurado já e nós vamos aguardar agora pedir as medidas cautelares no Poder Judiciário. A vítima saiu do Maranhão para trabalhar em Goiânia e tentar uma vida melhor. Agora, sem uma das mãos, tenta se recuperar, mas quer que o agressor pague pelo crime. E pedir justiça, né? Porque um cara desse, ele fez comigo, ele pode fazer com mais pessoas, né?